Calma que ainda não é a sua loja, mas essa loja vai vender para a sua. É um grande premier no Xotur, bem me quer. Essa daqui é uma loja atacadista no Brás, que já existe há mais de 14 anos, não é dona Ana? 14 anos. Vendendo tudo pra criançadinha, de 0 a 16 anos. Gente, a parte de enxovol é completíssima, tem moisés, tem sacolas, tem lençolzinho, tem tudo, fraldas, roupinhas lindas. E agora, como já está chegando o carnaval e você tem que abastecer a sua loja de fantasias, eles capricharam. Tudo isso é fabricação própria? Tudo fabricação própria. Olha que barba, essa de super heróis tem vários diferentes, todos os que você conhece, que a criançada conhece da televisão, a partir de 6 reais e 80 centavos. Um mais legal que a outra, né? Aladdin, Pierrot, palhaço, boneco de madeira, pirata, cowboy, índio, cigano, marajá, Aladdin de calça comprida, qualquer fantasia de menino a partir de 13 reais, que é um preço ótimo. É o Pierrot, o palhacinho a 13 reais. Olha que graça que está, gente, são muito bem elaboradas. A parte feminina, então, está um sonho. Tem rombeira com saia comprida, tem outros modelos, tem baianinha, tem índia, né? Tem cigana, olha, cada uma linda, egípcia, tem para bebezinha, né? Tem para beber também. Lindas, tropicaliente, bruxa, a Odalis que é linda de morrer, qualquer uma. Também um preço bem especial, a partir de 13 reais você compra uma fantasia para as meninas e tem vários modelos para você escolher. Gente, tem que correr para cá, comprar bastante. Num atacado por aí, uma fantasia dessa custa o quê? Uns 20? Na base de 20 a 25 reais. Aqui você paga a partir de 13 reais, uma fantasia muito bem elaborada. Vem, eles funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 6 da tarde, já é carnaval na Bem Me Quer. Na Mendes Gonçalves, 243, o telefone é 291 2566, tem o fax que é 291 7633. Despacham, ah, desculpa, 7603. Despacham para todo o Brasil, é só entrar em contato, tá? Vem, compra bastante, vai ganhar muito dinheiro. Bem Me Quer. Vem para cá.